Vamos sentar com a coluna reta e o corpo relaxado. Comece balançando as mãos. Fechamos os olhos e continue a balançar. Pare de balançar as mãos. Fique quieto. Quieto por um momento. Vamos elevar os ombros em direção às orelhas. Levante os ombros. Segure aí e deixe cair os ombros. Mais uma vez, inspire, elevando os ombros até as orelhas. Segura e solta. Tome consciência do peso do seu corpo. Qualquer que seja, 60 quilos, 70 quilos. Apenas tome consciência do peso do seu corpo. Tome uma inspiração profunda. E ao expirar, coloque o seu peso no local onde está sentado. Honre seu próprio corpo. Seu corpo é o presente mais precioso. Deixe-nos honrar nosso próprio corpo. Vamos levar sua atenção aos nossos pés. As pernas. e escaneando seu corpo. Neve sua atenção às coxas, quadrilhos, baixo ventre. O estômago. O estômago. O estômago. O estômago. Região do peito. Relaxa os ombros e os braços. Relaxa o rosto. Relaxa o rosto. e honre seu próprio corpo. Todo o seu corpo. É um presente precioso. Agora, vamos levar nossa atenção à segunda dimensão, a respiração. É a respiração que mantém esse corpo vivo. Tome uma inspiração profunda. Segure a respiração. e deixe ir. Mais uma vez. Vamos respirar. Segure a respiração. Segure a respiração. E deixe ir. Mais uma vez. Inspire. Filhe seus lungsos. Enchendo os pulmões. Segure a respiração. Tome consciência de todo o ar à sua volta e dentro de você. E deixe ir. Vamos honrar a nossa própria respiração. Vamos honrar a nossa própria respiração. A inspiração energiza o corpo. E a expiração traz relaxamento. Apenas tome consciência desse fenômeno. Apenas tome consciência desse fenômeno. que é algo que estive. E a mente. Que a mente se torne ao tipo de crescimento. E a mente se torne ao corpo. E a mente se torne ao corpo. E a mente se torne ao corpo. E a mente, que é, como um compito, é a mente se torne às profunda. O corpo é como o pavê da vela A mente é a chama que envolve o pavê Seu corpo está dentro da sua mente Qualquer pensamento que esteja vindo à sua mente Desde que venha Pensamentos agradáveis Ou desagradáveis Permita que venham Receba todos os pensamentos bons ou ruins Os pensamentos vêm e vão por conta própria Tomem outra inspiração profunda E respire Let's take our attention to the top of the head And become aware of the empty space above your head E tome consciência do espaço vazio Acima do topo da sua cabeça Até o teto Tome consciência do espaço Em todo esse salão Como se você estivesse sentado no centro de um santuário E a sua mente estivesse ocupando todo o espaço Outra inspiração profunda Responda com um sorriso E expire com um sorriso Deixe todos os esforços Deixe todos os esforços Honre a sua própria vida É muito preciosa Mais preciosa Mais preciosa do que tudo Become aware of the vast sky Tome consciência Tome consciência do vasto céu Milhões de estrelas Deixe todos os esforços Nesse momento, nada a fazer Nada a saber Os próximos minutos Mantenha o corpo quieto Imóvel E observe a respiração Ficando mais sutil Mais suave E a mente Se aquietando Tudo isso acontece naturalmente Pelos próximos minutos Não há nada a fazer Nem a saber Não há nada a fazer Não há nada a fazer Não há nada a fazer O Om Shanti, Shanti, Shanti. E lenta e gradualmente, tome consciência do seu corpo e do ambiente. E com um grande sorriso no rosto, tome uma inspiração profunda e respire com um sorriso. E apenas imagine que a parte de trás da cabeça também está sorrindo. Não só o seu rosto, a parte de trás da cabeça também está sorrindo. Seus ouvidos estão sorrindo. E permita que o seu sorriso se espalhe pela sua garganta, pelas clavículas. Que cada célula do seu corpo esteja sorrindo, relaxando, expandindo. Sinta o sorriso descendo para o coração, para o estômago, região da barriga, todo o corpo. Tome outra inspiração profunda e na próxima expiração, gentilmente, você pode abrir os olhos. Tome outra vez aoỡo do seu corpo e no queimar. Tome outra vez ao morning. Seus ouvidos, tudo mais겠어요. Tome outra vez aoseen. Tome outra vez ao sensor o seu corpo e no costo deAI. Tome outra vez ao total. Tome outra vez aoscenes.